Saudações pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui de Bridge Constructor Portal E hoje vamos na fase 46? 46? É 46? A trança Tá Aham Tá Aqui Hum Uhum Bom Primeiro de tudo Vamos fazer a nossa ponte aqui Certo? Vamos ligar aqui Vamos ligar aqui E vamos ligar aqui O primeiro sai lá em cima Isso só significa que nós temos que fazer todos eles chegarem aqui pelo terceiro É esse aqui, meu amigo Na verdade não é tão difícil não, viu? Tá Eu vou mostrar porque não é tão difícil Aí Você não precisa Porque é o seguinte Esses dois aqui, eles conseguem cair aqui de boa O terceiro ele tinha que fazer isso Uhum What? Tá Então Esse aqui Então peraí, pera, pera O primeiro ele tem que vir pra cá O segundo ele virá aqui Hum Ah não É mais fácil do que parece É mais fácil do que parece É o seguinte Mais fácil do que parece Aonde esse aqui Aonde esse aqui cair A gente pega ele lá Viu? Basicamente Ele cai aqui Agora Esse aqui Eu vou colocar no mesmo ângulo Eu vou fazer Pois Não é difícil Não é difícil Ah não Eu errei É o outro ali Tá Então Esse aqui Pode ser um pouco difícil Porque teremos que Colocar o su... Não Volta Teremos que colocar Alguns suportes aqui Certo Beleza Ainda não Caramba Olha Mas a gente pode fazer isso Então É porque Ah não Nossa Como sou burro Desculpa 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 Não Ele não tem que ir ali Ele não tem que ir ali Não Primeiro nós Desculpa gente Perdão 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 Pronto Pronto É por isso Vamos ver o grau de inclinação Correto É a mesma coisa É copiar e colar É o que eu tinha feito A primeira vez Só que eu não prestei atenção Desculpa Pardon me Apesar que esse aqui Ele tá um pouco Talvez eu tenha que levar Essas plataformas Um pouco mais para frente Mas o padrão É o mesmo Tá Ó Viu Eu creio que assim Esteja correto Vocês viram que o segundo Vai cair aqui no terceiro também Pois é Nós vamos ter que mudar A inclinação Dele Beleza O segundo Ele já será um pouquinho Mais complicado Até porque Eu acho que ele não vai ter Velocidade para isso não Filho Olha Olha Acho que não vai dar muito certo não Beleza Ele não precisa ser tudo isso Legal esse tipo de enigma Assim E ele vai liberar agora O terceiro Vamos ver Agora vai começar a ferrar Como que eu vou pegar ele no terceiro No segundo aliás Como que eu vou pegar ele no segundo Eu vou ter que mudar algumas estratégias Principalmente a do terceiro Mudando a do terceiro Vou ter que mudar alguma coisa Provavelmente do outro lado Até que não pensou Tá diferenciando Ah Não 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 Agora é o seguinte Deu erro aqui Mas tá Eu quero ver isso aqui Beleza Oi Tá Vamos supor Que esse aqui Possa ser feito assim Eu queria falar nada não Mas eu acho que deu certo São 14 Meu Deus Pula fora Pula fora Então Mas aqui ó É um espaço muito pequeno É É É É isso mesmo Mas deixa eu ver uma coisa É Ele vai Se nós Fizermos Assim E Assim Será que assim Melhora? Ah Mas calma Talvez Talvez Ah Ah Hum Eu vou ter que refazer tudo Vou ter que refazer tudo Ah Então Ah O jeito mais falho Primeiro que eu queria fazer tudo simétrico Mas O jogo não permite Obrigado Viu jogo Nossa Com certeza Esse aqui ó Esse aqui tá mais inclinado que os outros O negócio é Onde ele vai cair Beleza Ele cai ali Esse aqui quase cai ali Esse aqui está errado Então Seguindo a mesma premissa Do padrão Calma Eu sei Não é assim Eu sei Mas seguindo o mesmo padrão Só pra ter uma ideia Quantos conseguem chegar no lugar correto Um Dois Tá Beleza Agora deixa eu ver se eu me duro Então esse vai Esse aqui também O primeiro Ele tem que ir lá em cima Certo? Um Dois Três Isso Então Então Você meu amigo Você será o selecionado A continuar voando Como uma águia I believe I can fly Não O bom é que é só você fazer isso aqui ó Pronto É que eles deveriam ter velocidade Pra isso né Pelo menos um impulso Eles deveriam ter Sei lá Tá Agora Vamos supor Que nós Coloquemos o ângulo Um pouco mais para cima Não muda nada Tá Vou dar uma pausa Olha Eu já tô aqui Há uma hora Eu consegui fazer isso aqui Agora Com muito esforço Essa aqui Foi muito chata Porque toda hora Alguém relava em alguma coisa Que não dava pra fazer E um caía Pelo amor de Deus Essa Foi chata Tá Agora pelo menos Essa aqui Ela não Não será tão difícil Não tô zoando Eu já estou aqui Há mais de uma hora Há mais de uma hora É incrível Como essa fase aqui Ela é chata Bom Beleza Aqui Ele vai sair por baixo Isso aqui Precisa de Cabo aqui Cabo aqui Cabo aqui Cabo aqui Porque ela Vem aqui Aí Essa aqui Eu posso fazer Aquele esquema Oh meu Deus Faltou mais pesado É claro que eu vou amortecer A queda deles Mas deixa eu ver Pelo menos Olha Eu não tô muito inclinado A completar o comboio daqui Não viu Não estou nem um pouco inclinado Não filho Eu não preciso Desse aqui Vai filho Vai 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 Esse filho é da mãe Ainda Oh meu Deus do céu Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Hum E E É demorado Porque ele tem que passar por tudo aqui Eu acho que eu não vou fazer o comboio desse Aguentou né Hum Agora vai Toma Agora eu preciso disso aqui Beleza Ok Ok Tá É porque se for pra fazer tudo isso de peso Pelo menos distribuir né Aí eu teria que fazer aqui Pelo menos Ele puxando com os cabos aqui Ah Eu tô nem aí com o valor Essa aqui já me deu no saco Já na moral Na moral Chega Essa fase aqui Foi 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 Aí Aqui ó Tanto de fio que tem aqui Eita Pera Pera aí E ó Dá pra fazer uns esquemas aqui Ó Nossa senhora Não sei o que eu tô vendo Não sei o que vai dar errado Pronto Não O pior que é assim Comboio Cara Se aqui Der problema Eu não vou mexer Sério Essa aqui Eu nos nevo Aí você fala assim Ah Fox Mas tá dando certo É O problema é a movimentação Da ponte Né Pode dar erro Ó Ó Quase Aí ó Deu erro Deu erro Deu erro Não Não Onde que deu erro Eu posso manter a ponte um pouco A ponte um pouco mais Mais fixa Posso Mas Não cara Só faz aqui uma hora já Não tem mais o que fazer Não Aí passou ali E passou ali Nossa Foi por cima que passou ali Ah E aqui ó Ele vai parando É É aqui que ele vai parando Não é Eu acho que é o primeiro de todos Ou o segundo Não sei ó O primeiro ele vai de boa Aí passou Beleza O segundo também Esse aí ó Ele dá uma freada Esse aqui Ele dá uma freada Se ele não desse uma freada Tá de boa E também assim Nem posso mexer muito Se eu mexer muito Já era Beleza Aí Já foi Já foi Por quê? Quem é que tá com problema? É o segundo Não é? O segundo tá demorando Demorando pra passar O problema de tudo aqui Não é o primeiro Não é o terceiro É o último Que é o que tem que ir No segundo andar Ele passa Aí ó Aí aqui O que dá pra gente Tentar mexer O que eu não quero Também fazer muito É conseguir fazer com que Ele não perca Tanta velocidade A gente vê o ângulo Correto aqui ó Ele salta duas vezes Aqui Então Acho que dá pra fazer assim Se isso aqui Não influenciar Se esse aqui O primeiro não bater aqui Beleza Não bateu Até arrumou ele Beleza Tá passando Ó o primeiro vindo Quem será que vai chegar primeiro? Ó Primeiro passou Primeiro de novo Que irônico né E agora hein Quem chegar Ó o primeiro passou de novo E aí Será que vai dar? Eu? Para o protocolo de saúde e hígienico Por favor Não enraveje nenhum excesso Multi-pósito Supercable Ok Pessoal Vou dar uma pausa Que eu vou tomar mais Voltei Bom Sai por aqui Sei lá Que diabo que ele vai fazer Ele vai vir pra cá Vai pular pra cá Vai pular aqui Vai pra vir pra cá É isso? É porque se for isso Tá Tá Vamos supor Vamos supor Que só Isso aqui Aguente o tempo Sempre tem né Incrível né Ué Tá Tá bem filho Tá bom então Vou te dar uma forcinha E você ainda não Caramba Ah mas peraí Não Não preciso deixar ele reto aqui Ele pode pular Tá pô Não 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 Olha aqui ó Olha aqui ó É o que É As coisas que eu tinha pensado Primeiro sempre executa o teste Pra ver qual é o primeiro Tá Se ele for aqui Vamos ver Tá Já viu que deu errado Então ele Ele teria que Ficar aqui Pra vir pra cá Isso aí Eu já acho mais errado Porque é o seguinte Ele tem que dar um Aí Ele tem que ir de ponta cabeça Ele não conseguiria Toda a velocidade O suficiente Pra ir pra lá Mas vamos supor Que de ponta cabeça Descer Vamos supor Tá Ok Peraí Aqui ele não pode ir Aqui ele ia ficar aqui Vai pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aí ele bate lá em cima Aí ele cai E para Por causa do ângulo Assim Para mim É mais fácil Ignorar essa primeira parte E partir direto Pra segunda Tá Mas vamos ver Beleza Ele volta pro início Tá Vamos supor Que eu tenha Que ligar você Aqui Mas é claro Né Mas é claro Claro que ele não permite Né Como é que ele bate Ali no comecinho E arruma Ganhando assim Velocidade Bom É então Exatamente Por isso Que eu não queria Ficar quicando ali Mas vamos Supor Que se ele For um pouquinho Antes Ele consegue Dar a volta Mais rápido Ó Ó Já fez diferença Opa Opa É Deventa Ah não Ele virou Por causa Do 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 Portal É verdade Beleza Então Onde que você consegue Trazer Beleza Agora Você Você vira Pra cá Você Vira Pra cá Só Quero Fazer Um teste Até Porque Varia Muito O ângulo Que ele É Jogado Beleza Acelerou Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ih 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 Deu errado É Não sei Pera aí Pessoal Vou Dar uma Pau Olha Aqui Gente Acho Que eu Acertei O ângulo Certo Bate ali Ah Eu posso Fazer Mais baixo Toma Olha Mas ele Foi Tá Será Será que dá Pra fazer O nosso Esqueminha Opa Ope Calma aí Vamos lá Vamos ver Vamos ver Ali Ali Não terá A variação A única variação Que pode ter É na ponte Como eles Já estarão Nela Ou é Não Não Calma aí Me fala Por quê Por quê Que parou Tá bom Beleza O ângulo Que eu coloquei Ele pode ter Causado Isso Mas não Deveria Porque eles Estão saindo Na mesma velocidade Aaaaaaah Aqui E 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 Então Então tá Por que aqui Gente Não Mexe Aqui Não tem Por quê Aqui Ele sempre Será a mesma Coisa Então aqui Aqui está O mais Estabilizado Possível Então agora É só aqui Não dá Não Parece que eles Estão indo Mais alto Um já foi Dois já foi Três já foi Quatro já foi Meu Deus Tá Eu não queria Fazer isso Mas eu me sinto Obrigado A fazer Eu me sinto Obrigado A fazer A nossa Hiperestrutura Sinto Obrigado A fazer Isso E nós Precisamos Precisamos De Existência E Aqui Eu não Queria Fazer Até Porque Assim Na verdade Eu posso Diminuir Ali O impacto Subindo Um pouco Mais A rampa Se eu Não me engano Vamos A moral Comparada A última Isso aqui É tranquilo Tá O caminho Já foi Dois Três Quatro Cinco O que dá Pra fazer É o seguinte Vocês precisam Estar aqui Por causa Da Nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Fazermos Isso É o problema Também É que demora Demora Por que Que o segundo Foi Diferente Agora Eu queria Saber Por que Que o segundo Foi Diferente Eu acho Aquele Pilar Ali Extra Ele vai Aquele Pistão Né Extra Ele vai Ajudar Bastante Pera Imagina Os últimos Níveis Desse Jogo Meu Deus Do céu Beleza Aguentou Aguentou Ah Beleza Agora Peraí Aquele Ali Tava Meio Lento Do meu Rosto Fala Que Foi Vai Ok Beleza Próximo Olha O 48 Central De Controle Tem Tudo Tudo Soltei Aquelados Começa A falar Assim Tem Tudo Aqui O O Ah, sério mesmo? Você vai fazer? Ah, tá bom Não é isso que eu quero fazer Ah Esse roxo aqui vai sair aonde? Nossa, eu tenho que pegar o Como que eu vou impedir esse bloco de Ah não, eu tenho que pegar o bloco Fazer ele cair aqui Pra ir pra cá rapidão Mas ele vai ser destruído Ele será destruído Ah não, é porque eu tenho que vir no azul primeiro Não Ué, ué, ué Eu tenho que vir no azul primeiro Depois do azul eu É isso, eu tenho que vir aqui, ó Aqui, aí aqui, aí aqui Ele vai liberar isso aqui, vai cair aqui Vai desativar provavelmente esses lasers Vai cair, aí vai puff Vai bater nesse negócio aqui E esse aqui É o Sagran Essa bolinha aí Essa bolinha aí Por enquanto Então vamos fazer o combinado Deixa eu ver uma coisa Beleza Ele ficou preso ali Certo Agora Vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Você segura esse aqui Que você não vai conseguir segurar ele Então Beleza Agora sim Nós vamos Primeiro No azul É, nós vamos Nós não precisamos ir no azul Nesse azul Podemos ir direto no vermelho Só que tem que dar tempo do cubo cair Então nós temos que fazer isso Isso Aí isso Isso Tá, beleza Então nós Vamos montar aquela maravilhosa estrutura Até porque somos ricos Somos ricos Ó Ó Olha que estrutura Magnífica Beleza Nem se mexe Tá Aí é o seguinte Nós vamos fazer mais um quadradão aqui Certo Eu vou montar e já Aqui pessoal Olha que legal Vamos lá Ele passa ali Sai ali Ele voa graciosamente Sai ali Vem pra cá Ó É agora hein Sério que eu fiz isso Tá Aí é o seguinte Nós teremos que pegar esta Olha E guardá-la ali dentro Eu tenho uma breve ideia de como fazer isso Tá Mas vamos lá Ah 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 não Pera Ah Erro meu Eu pensei que a bolinha tinha que ficar aqui infinitamente Não Ei Ó gente Poxa Aqui ó Primeiro É muito tranquilo Primeiro Nós pegamos Aqui É o centro Ai ai Ok Aí Não era bem isso que eu queria fazer Mas eu não ver Vai deu certo Tá Acho que aqui tá certo Erro Só que agora é o seguinte É É Vamos tirar o excesso aqui Vamos Obrigado Tá Os dois ângulos que nós precisamos são esses aqui Certo Então É Eu acho que ele não está mais no ângulo que eu queria Mas deu certo né Toma Toma Aí Foi 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 Caramba Bora Puf Toma na sua cabeça Fela da mãe Caiu Caiu Aqui meus amigos Aqui Nós podemos fazer uma ponte Fox Entertainment Assistance Ah Mas e o comboio Duvido que vai dar certo Aí ó Aí é o seguinte Tô trouxa Eu sei que tem isso aqui Eu sei pra que que tem É É É O problema também é que pode bater nessa hora aqui Ou não Vamos ver Beleza E eu não sei porque eu não concluí Porque eu sou um cavalo É Não Você não é aqui Tá Não sei porque eu não concluí De novo Eu acho que eu sou um cavalo Aí o comboio Já disse Eu acho que não vai dar certo Beleza Mas Aqui já é o primeiro problema Mas por aqui Na verdade o único problema Será aqui Né Ou Então Então agora o problema é a ponte Vamos ver se ela vai aguentar Aguentou um Aguentou dois Aguentou três Aguentou quatro Aguentou E gente Eu sabia que nós tínhamos Eu estava usando psicologia Reverse Reverse Psicologia Vila Torreta Caramba Que novo isso Ah Eu imaginei Precisa ativar aqui Essa primeira torreta Será destruída Então assim Nós precisamos sair aonde? Provavelmente no rosa Que vai fazer assim Ah Entendeu? Vai fazer isso Então Porque se for aqui Pode ser também Eu acho que é no rosa Espera aí Não Nós vamos Nós vamos sair no verde Porque o rosa é a mesma cor Então verde Verde aqui Né Verde Para chegar no verde Sá Pelo Bom Tem que passar pelo azul Porque o azul é aqui Então tem que passar aqui E aqui Beleza O amarelo não é nada Então Isso Isso E nos lascamos Você precisa passar para o amarelo Amarelo Aí aqui Aqui Aí azul Aí vermelho Ah Então amarelo Vermelho Azul Azul Aí verde Vem para cá Nossa Tranquilo 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 Tranquilão Beleza Isso aqui é a coisa mais simples Que tem de se fazer Bom Então tem que ser amarelo Porque temos que derrotar Esta Turret Esta Turret Certo Aqui nós vamos usar O poder do amor Para Poder Completar Isso aqui É Na verdade Vou completamente zoar Só porque tem um portal aqui Sim Agora Espera aí Sim Eu estou chegando aqui Espera aí Aí Pronto Beleza Aí ele vai vir para cá Beleza Aí ele vai entrar no amarelo Certo Aqui Seria bom ele pegar um pouco de velocidade Mas nós temos que pegar pelo azul Então Fazer uma coisa Primeiro Ué É É porque o problema É que ele vai cruzando Por exemplo Por exemplo Aqui Aqui no portal vermelho Provavelmente Deixa eu ver Uma coisa Vai sair Certo Eu acho que não deu muito certo E não era bem isso que eu queria fazer Mas tudo bem As coisas acontecem Também não dá certo Então O problema É que eu vou ter que alterar depois Como isso aqui é feito Apesar que Deixa eu ver uma coisa Tá Então eu posso pegar Essa parte aqui Ele encosta a roda traseira Primeira A linha Tem essa Ele é o mais estável que isso Então Aí agora Mesmo assim Um pouco pra cima Aí Aqui Não Então aqui A gente pode jogar Pra cá O intuito É ela bater Com as rodas Da frente Primeiro Para alinhar Isso Aí ela não perde Tanta velocidade Critical error Tá Aí aqui é o seguinte O problema O portão amarelo Tá bom Tá Olha como é que ele sai O que dá pra fazer É isso aqui Isso Eu não odeio Só que aí Isso Ele vai encostar no portão Critical error Aí ele pula Aí mais ou menos Aqui É onde ele virá No portal azul Peraí 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 Pronto O que nós temos que evitar São os ângulos Que elas caem Ah Não Então assim Esse sobe um pouco mais Esse vem pra cá E esse aqui Talvez dê pra nós subirmos um pouco mais Ali ela perdeu velocidade Tem que levantar um pouco Aí vem pra cá Aí beleza E mesmo assim Não consegue velocidade Então aqui Eu faço isso Vamos arrumar ela aqui certinho Não Então Eu faço Isso 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 Beleza Perfeito Critical error Aí aqui ó Vocês podem ver Que ela Eu não pedi Não Aí aqui não dá Então Ele teria que fazer Mal funcionando Foi Foi Mas ainda não está satisfatório Sabe o que dá pra arrumar Vem Esse aqui Eu acho que agora vai ficar certinho I don't hate you Beleza Agora é o seguinte Esse aqui Fica aqui Se não for interromper Não foi Ótimo Não vai Quer dizer Ué Ali a rampa mexe um pouco Ah porque ela não desceu mais É verdade Aquela ali ela encosta um pouco E balança um pouquinho Não balança tanto mais Assim Eu tenho que manter um padrão Que pelo menos Esse ponto aqui De ancoragem na parede Seja utilizado Mal funcionando Perfeito Só que tem agora Só um probleminha Eu acho que vai dar bosta Mas ela sai Meio que inclinada No portal vermelho I don't hate you É Falei que ela Pronto Beleza Pronto Vamos arrumar o resto Peraí pessoal Aqui pessoal Vamos lá Isso aqui Aí ele sai lá do amarelo Certo Derruba ela Volta aqui do vermelho Aqui eu posso dar uma ajeitada Mas ok Sai aqui no azul Beleza Aí vem aqui nós dois Aí sai lá Não funcionando Aqui é onde eu estou construindo ainda Não vai juntar não? Deixa eu arrumar aqui Eu acho que agora está bom É claro que vai fazer isso Pronto Você para agora de sacanagem? Obrigado Beleza Passou aqui Aí vem para cá Vem para cá Um pouquinho mais para cima Mais para baixo Né? Ok Eu não te amo É que assim Eu quero tentar evitar Que ele bata no ângulo Que ele perca a velocidade Ah Aí beleza Pronto Ok Tranquilos Error Ah Mal funcionando Error Por Por Quê? Bom Tá bom Aí Aqui é o seguinte Será? Será? Será que ele tá com peso? Aí eu tenho que ligar esse aqui Não, eu consigo ligar esse aqui Agora esse aqui Deixa eu ver uma coisa É, ah, claro Esqueci de um pequeno detalhe Agora sim Mas pra isso dar certo Precisa ficar Isso, pronto, agora sim Nossa senhora O ninho de gato Ninho de gato, não tem diante Agora funcionando Eu não gosto Agora funcionando Eu não odeio você Ok Critical air Now funcionando Não funcionando Não funcionando Não funcionando Eu não gosto Eu não gosto Provavelmente Provavelmente na saída do vermelho Provavelmente na saída do vermelho Provavelmente na saída do vermelho Porque até aqui tudo bem Critical error Tá Beleza Beleza Aí teremos que arrumar ali O peso daquela plataforma Que também não é difícil Beleza Ok Opa Aqui já vamos arrumar já Porque eu sei que aqui vai Literalmente pesar Pronto Pronto Ah, ele age como um trampolim Beleza Agora, por que que deu errado ali? É porque provavelmente eles estão pulando muito Por causa daquela parte Critical error O primeiro foi Ah, o segundo O segundo ele entrou com a roda Aqui dentro Da plataforma Não Não Critical error É sim Porque eles podem entrar no meio da plataforma Tá Beleza Beleza Aqui é muito tranquilo Tá Aqui o problema foi Isso Nós conseguimos arrumar Assim Beleza Acho Ótimo Coisa E mesmo Ah Ah não Ah não Ah não Dá 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 Beleza Então dá pra fazer Esse aqui Aqui E aqui Pronto Não 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 Beleza, eu acho que é só aqui, eu sei, eu sei, eu sei, é pra tá vindo lá, mas eu quero ver aqui, Ah, critical error malfunctioning. Beleza, ah, mas essa aqui ó, tá, não exageremos, não exageremos. E agora essa aqui, beleza, e essa aqui pra ficar mais fixa, pronto. Ah, tá, vamos lá, velho, azul claro, azul escuro e verde. Ah, peraí pessoal, vou dar uma pausa. Opa, será? Será? Caraca, por um, por um, por um. O problema ainda está sendo aqui que eles nem relam aqui. O problema é esse aqui, eles nem relam. Caramba, foi por um, gente, por um. Eu não preciso. Malfunctioning, critical error. Opa, alinhou ali, alinhou ali, ó, ó, ó. Agora foi, foi. Isso, perfeito. Tranquilo, ótimo. Agora os 50. Por favor que não seja difícil. Vai ter tudo aqui, menos a Gladys. A Gladys estava cortada. Bom, testar. Por que que ele demora tanto? Bom, deixa eu ver uma coisa. Tá. Veja. 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 Veja, ele sai exatamente aqui. Exatamente aqui. ele precisa então aqui é o ponto do meio beleza, certo? agora a gente tira esse aqui o problema o problema será a sustentação dele ou não ah, mas tem a altura ideal no caso assim, não é tanto problema não é, na verdade agora eu ponho aqui não, isso aqui tá errado e aqui mais ou menos então isso, aqui e aqui você põe aqui e você aqui tá eu vou testando e já volto tá ó, mais ou menos o padrão é esse aqui tá ah, esqueci é, começa que não é aqui eu preciso suavizar o máximo possível aí isso, garoto beleza agora aqui essa fase aqui eu tô gostando é diferente beleza ó, ó ó, ó tá ó ó ó Obviamente Ali ficaria difícil Não sei nem porque Isso aqui está aqui Ah, mas Não se preocupe Pois a estrutura Do Fox Segurará Filhão Não vai dar problema ali Sério mesmo Beleza, segura Beleza Subiu, pronto Tem que fazer effects Ah Tá Here Here Peraí, então aonde o máximo que você consegue? Aqui Tá, beleza Tá, ele vai sair bem reto aqui Nessa parte Não, aqui Beleza, ele sai aqui Aí Ele já Não precisa disso Ele pode Basicamente ir reto E O que que tá na frente? É esse cabo aqui? Sempre Sempre tem, né? Ah, cara Gostei dessa fase aqui Gostei Gostei Achei bem legal Ah, mas se ela ficar um pouco mais É Instábil Ah Toma, né? Olha que legal, cara Gostei dessa fase Achei legal fazer a montagem dela Oh Oh É É Eu acho que o comboio Ela não vai aguentar Nossa querida ponte Não irá aguentar Mas eu tenho alguns truques Na manga Não Mas é um cavalo mesmo Ah Vou dar uma pausa e completar Tá Só um momentinho Olha que legal Gente Eu tô tentando fazer O máximo possível Para que ele não Bata nos ângulos Das plataformas Então que ele Vai ao mais suave Para o zinho Ó Ó Arrumei aqui Aí, ó Arrumei aqui Aí Nossa Perfeito Aqui Ó, ó Beleza Aí aqui, ó Que ele ficou muito pesado A gente arruma um pouco Para cá É legal Porque além de ajudar No comboio Isso aqui Com certeza Vai diminuir O impacto Nas cordas Ó Perfeito Aqui não tem problema Aí aqui Por exemplo Dá para nós Fazermos Isso aqui Pronto Ainda assim Pode melhorar Pode Mas também É quase impossível Ficar perfeito Tá, gente É que nem aqui, ó Aqui Eu posso até Tentar deixar reto Aqui Mas Esteve Ó Consegui Tá bom Ó Ó Então Aqui Não tem como Eu acho Mas enfim Vamos lá Aqui, ó Aqui vai ter Aqui tem como Eu não arrumei Isso aqui Mas Que bodega Aqui Foi aqui Ou foi aqui É É com certeza Isso que eu quero ligar Eu gostei muito Dessa fase Muito legal Ok Sobe ali Beleza Line Rider Era o jogo do pinguim Que você ficava desenhando as linhas Aqui, ó Essa parte aqui Vai dar problema Pode dar problema Beleza Aqui Ah É ali Estourou Tá Então aqui É Eu não vi Quer dizer Eu vi Mas eu não me lembro Aqui Aqui Ele vai Meio que Ah Já sei Pronto Aí Amortece um pouco Ele não sobe Tanto, né Ele não vai Num ângulo Muito alto Aqui Porque assim Tem que ser sutil Ó Sutil Então Aqui eu não sei Por que tá dando problema Eu vou tentar Colocar essa parte Um pouco pra cima Aqui, ó Aí Rapaz Ó Ó Ó Perfeito Aí você tá de sacanagem Comigo, né Por que que não foi? Por que que não veio pra cá? É, o problema de você não acelerar é isso Por que que não foi? Ah Porque por acaso Por algum acaso Por algum acaso Só por algum acaso Eu preciso fazer isso Só por algum acaso Eu não preciso Mantelar isso Ah, peraí Deixa eu Ah, aqui, ó Eu acho que ali não vai dar problema Beleza Oh, 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 oh Isso Diminui o impacto Aqui Agora aqui Precisa subir um Aqui ele vai ter um ângulozinho Aê Cai logo Cai logo Cai logo Cai logo Vai dar problema no comboio? Vai 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 por causa dos timings Tá, o primeiro passou de boa E agora o segundo O segundo foi de boa Tá, e o terceiro Tá, ali estourou Beleza O terceiro foi de boa E aqui não tem Eu quero ver o problema Aqui Eu quero ver a caixa caindo Beleza Tá Como que você vai fazer a estabilidade O velho Truque Do foto Beleza Será que aqui Ele não me dá a chance Pra testar Não, eu não sei o que eu estou fazendo Não me pergunte Mas ficou Ficou Será que aqui precisa? Acho que não precisa Ó, ficou estável, hein? Ficou bem estável Não É então O que eu estou tentando fazer aqui É que eles saiam primeiro que a caixa Aqui a gente sabe que tudo vai dar certo Certo? Mesmo com aquela parte ali tendo bastante pressão Ela só tem pressão momentaneamente Quando eles estão ali, ó Mas ele Ah, tá É porque eu subi Beleza Calma Ótimo Parece que deu certo Tá Parece que deu certo Agora nós temos que arrumar aqui Ah, tá Beleza Beleza Agora a gente põe aqui, ó Beleza É mais uma instabilidade É que como nós aumentamos bastante o ângulo ali Nós temos que recalcular a queda Ele pode Ele vai dar problema aqui, ó Imaginei Tá Não adianta Esse é Isso Eu tenho que conectar esse aqui Esse aqui eu preciso conectar aqui Então Acho que agora vai Beleza Ah, a gente otimizou bastante isso aqui, viu Ó Pior que eu acho que ali não vai fazer tanta diferença não É, aqui a gente ajusta Tá Perda Não Preciso conectar esse aqui aqui Acho que assim tá bom É claro Aí a gente faz uma conexão extra aqui, né Aqui Pronto Vamos lá Ah, gostei muito do início, olha Tá muito suave Foi 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 Beleza Eu já Eu vou Vou dar uns ajustes e já vou, tá Opa Eu tô vacilando aqui Parece que Nossa Tinha ido Caramba Eu Pensando assim Ah, daqui a pouco Eu volto a gravar, né Deixa eu arrumar essa parte Essa parte Essa parte A maioria foi A única que não foi agora É por causa disso aqui Não é cheat É claro que não Tô zoando, né Por favor, né O problema Bom, é que na verdade assim Eu otimizei essa parte E essa aqui Essa quietinha aqui Eu só mexi agora Então eu tava vendo essa parte Aí eu fui vendo Ué, vai dar certo? Porque todo mundo começou a passar Tava vendo se essa parte aqui também ia estourar Não estourou Ó Opa Quem diria, hein Quem diria Isso aí 50 Meu Deus 50 O Companion Kill Agora você é oficialmente o candidato oficial a Supervisor-Chefe Ô louco Continuaremos a monitorar seu progresso nessa série final de teste Para garantir que qualquer dano mental seja atribuído à sua persistência É Vou falar pra você Tá complicado Eu não gostei desse nome Equilíbrio, cara Tá Beleza, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas e compartilhadas Fica a cargo de vocês Deixa nos comentários que vocês acham E vejo vocês no próximo Até a próxima